O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do recurso que discute se o poder público deve pagar indenização pela morte de vítimas de balas perdidas durante operações policiais, mesmo quando não é possível verificar a origem do tiro. A Lohane Castro está de volta ao vivo, ela tem uns detalhes para a gente sobre esse julgamento, né Lohane, é com você. Isso mesmo, Wilker, a expectativa é que o julgamento dure uma semana no plenário virtual. Esse caso, que serve como base para a discussão, envolve a morte de um homem de 34 anos em 2015, no Rio de Janeiro. Ele foi atingido por um disparo de arma de fogo no Complexo da Maré durante uma operação do Exército na região. A família, então, buscou indenização da União e do governo do Rio por dano moral, ressarcimento com custos do funeral e uma pensão aos pais do homem. Essa pauta, então, vem sendo analisada desde outubro do ano passado, quando o relator, o ministro Edson Fachin, votou favorável à pauta. Ou seja, que os governos devem sim fazer a reparação e a indenização para a família das vítimas. Ele sugeriu que a seguinte tese seja aplicada, quando houver processos semelhantes na Justiça. Sem a perícia conclusiva que identifique a origem da bala, há, sim, a responsabilidade do Estado pelas causualidades da operação. Ou seja, se não tem uma perícia que comprove de onde veio a bala, se foi dos bandidos ou da polícia, a responsabilidade é do Estado, porque levou uma operação para determinada região e colocou os moradores em risco. Após o voto favorável, ainda em outubro, o ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar a pauta e interrompeu o julgamento do processo que retorna hoje. Se não tiver outro pedido de vista, a corte deve concluir a votação no dia 8 de março, próxima sexta-feira. E se isso ocorrer, a decisão da corte terá a chamada repercussão geral. Ou seja, uma definição sobre a questão que pode ser aplicada em outros processos semelhantes. Wilker? Tá certo, Lohane. Obrigado pela participação. A gente sabe que é um tema bastante delicado, o Estado às vezes não quer assumir essa responsabilidade, mas é justamente órgãos do Estado, pessoas que representam o Estado, quem está invadindo ali muitas vezes comunidades ou essas áreas onde acontecem essas trocas de tiro, esses confrontos e pessoas inocentes acabam morrendo. Então, precisa que haja um planejamento, uma organização, um trabalho de inteligência para que as operações não tenham como vítima pessoas inocentes ali que estão cuidando da sua vida, muitas vezes crianças, idosos e tudo mais. Abraço para você, viu? Até a próxima. Bom fim de semana. Bom final de semana. Boas férias. Muito obrigado. Até daqui 15 dias. Até. Eu não tinha comentado ainda com o pessoal de casa, mas é isso, viu? Vou descansar nos próximos dias, mas você vai ficar bem acompanhado aqui da Lohane Castro, da Daiane Rodrigues. A equipe vai continuar, todo mundo trabalhando para levar informação para quem assiste aqui a TV Pai Eterno, viu? Beijo para você. Bom trabalho nesses próximos dias. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.